Tampouco, porque a gente tem que jogar o banheiro aqui pra eu não. Vou ser solteira, sim. Como eu ia falando, não é a mesma comida. Porque, assim, o arroz, eles fazem diferente. Por exemplo, eu tenho aqui um prato típico daqui da Espanha, que se chama paella. Calamares... Mas é porque no Brasil, eu vou te falar uma coisa, eu no Brasil comia super pouco. Tinha dias que nem comia, porque não dava, sabe? Só comia rapadura na escola e não dava. Quantos anos você tem? 91 ao contrário. E, pois, não me acostumava com a comida, sabe? Então, não era a mesma coisa? Oxi, oxi o que foi? O que foi? Ai, você tem... Eu já falei a idade? 91 ao contrário. Porque eu não sei se eles vão cortar o direto, sabe? Pra eu falar a idade ao revés. A ver... Obrigado por me seguir, Jonathan Senrique. Graças por seguirme. Tô te escutando aí, kkk. Pois isso, não é a mesma coisa. As comidas são diferentes. Tem gente que fala assim pra mim. Qual é a sua comida favorita? E eu... Não tenho. Não tenho comida favorita. Eu gosto de todas. Do Brasil, a feijoada. É... Do Marrocos, o cuscuz dele. É muito bom. Gosto de tudo. Sushi, gosto de tudo. Não tenho problema com comida. Eu... Agora não tenho. Mas antes eu tinha. Muito estranho. E porque nós fomos no médico... E me falaram assim... Não. Falaram pra minha mãe, né? Não pra mim. E depois minha mãe falou pra mim. Com 9 anos. Assim, doutor... Minha filha tem algum problema. Alguma coisa. Porque cada vez que ela come, ela vomita. E nós não entendemos. E ele falou... Que... Quando eu comia, eu já ia... Em seguida, eu já ia dormir. Porque eu já ficava cansada. Não me acostumava com os horários, sabe? Também... Os horários também é um treco muito... Meu Deus. E...